Cavalo solto na pista, aliás, tá comendo grama agora, né? Pelo menos não tá solto na pista mais não, é isso, Gabriel? Isso mesmo, Casemiro, parece que teremos um final feliz. O cavalo já saiu da Avenida Suburbana, sentido Plataforma. José Sena mostra agora pra vocês. Isso só foi possível porque um gari que passava pelo local achou a Sena absurda e tratou de conduzir o bicho até essa área aqui mais acima, à direita, pra quem tá seguindo em direção à plataforma, onde o cavalo estava. Eu conversei nesse período com alguns moradores, alguns passageiros que aguardavam aqui o ônibus no ponto e eles contaram que é comum que vários pontos aqui do subúrbio ferroviário de Salvador existam animais de grande porte como esse cavalo, mas que aqui nesse ponto do Lobato é a primeira vez que acontece de um acabar passando pra pista e atravessando, indo e voltando várias vezes, como a gente já mostrou aqui no Bom Dia Bahia. Nossa produção entrou em contato com a Transalvador, que informou que pode fazer a remoção da via onde passam os veículos e faz o acionamento das ronoses, a Secretaria Municipal de Saúde, pra fazer o recolhimento. O cavalo, nesse momento, já não tá mais na pista, mas fica aqui o alerta ainda pra que ele seja retirado do local, pra que, enfim, ele não represente um perigo, pra que não volte pra pista e possa causar um acidente. A gente viu que vários carros, inclusive ônibus, passaram muito perto, muitas pessoas inclusive buzinando, que não é o recomendado, mas aí, portanto, final feliz, pelo menos por enquanto, mas o alerta ainda para a Prefeitura de Salvador pra fazer a remoção, ter cuidado aqui nessas imediações do Lobato pra evitar que o cavalo volte pra pista. Casemiro. Obrigado. Ô, Gabriel, você já foi milionário também? Só se for no São João, viu, Casemiro? Milho com manteiga, porque de dinheiro tá difícil. Só no sonho também, né? Tá bom, um abraço pra você. Ainda bem que o cavaleiro... Só no sonho. É verdade, ainda bem que o cavaleiro vai ser retirado. Tá bom, tá comendo grama. Obrigado. Obrigado. Obrigado.